Terça-feira, canal de corte do sexto round devidamente abastecido pelo editor Leandro Batistaca. Então, se você perdeu a última edição do podcast, estão lá os três, quatro melhores trechos de cinco, seis minutos. Não perde. O link para o canal de corte está no comentário fixado. Se inscreve também. Beleza? Vamos para a resenha. É, parece que não teve jeito. Mohamed Mokaev apelou, implorou, disse que seu único sonho é ser campeão do UFC, rejeita qualquer outro evento e até se ofereceu para fazer a próxima luta de graça. Mas nada disso sensibilizou os matchmakers que não querem vê-lo nem pintado de ouro. Tudo indica, então, que o peso mosca de 24 anos não será recontratado pelo maior evento de MMA do mundo e terá que seguir em frente. A situação até assustou o pirata caolho Shara Bullet, que também ficou sem contrato com o UFC depois do Fight Night do último sábado. Ele antes estava super confiante que a proposta de renovação ia chegar, né? Invicto e tal. Mas agora abriu um precedente perigoso, a situação do Mohamed Mokaev. Para quem ficou curioso com o que aconteceu exatamente, já temos mais evidências. Na real, foi um somatório de coisas. Steve Erceg, o cara que acabou de enfrentar o campeão Alexandre Pantoja, testemunhou que Mokaev é um tremendo pênucê, que trata todo mundo mal, principalmente os funcionários do UFC. Abre achas para o que foi dito ao site Middle Easy. A maneira que ele trata as pessoas, sei lá, parece que ele se acha superior, alguém muito importante. Aí, Gilbert Durinho, aqui no seu canal do YouTube, trouxe outra revelação. A luta contra o Pantoja, no UFC 301, no Rio de Janeiro, foi primeira oferecida a ele, que disse não, porque não curtiu muito o timing. Imagina aí você como o Dana White deve ter detestado essa resposta. Tipo, como alguém nega a chance de tentar virar campeão do mundo. Mokaev também não aceitou o papel de reserva oficial. Na época, disse ao site The Independence que não é reserva de ninguém. Se sentia desrespeitado na posição. Bicho poderoso. Aí você junta tudo isso com a falta de demanda, lutas chatas, arrastadas, talvez a pior da noite no UFC 304. E duas brigas em público, né? Uma dor de cabeça na porta do Instituto de Performance em Las Vegas e outra no Hotel dos Lutadores em Manchester. E fica mais fácil entender, porque a empresa decidiu não renovar com o lutador invicto e com pinta de futuro campeão. Meu amigo, se o Demetrius Johnson, que é tecnicamente muito mais exuberante e agressivo, não conseguiu dar audiência nessa faixa de peso, imagina o Mokaev, que além de tudo é de dificílimo trato. É tchau, bênção e nem sei se rolou aquele desejo de boa sorte na próxima etapa. Sem saída, Mokaev decidiu encarar a situação com humor. Um empregador postou uma montagem na fila de seguro-desemprego, outra trabalhando no McDonald's, outra dirigindo o Uber. Claro, alguém com o retrospecto dele, chamando toda essa atenção, vai arranjar um empregador rápido. Inclusive, é muito natural imaginar que a PFL barra Belator, o segundo maior evento do mundo, o procuraria. Beleza, eles ainda não implementaram o peso mosca, mas lá, com 61 quilos, Mokaev pode se criar. Não seria fácil, tem Sérgio Petsch, Ralfion Stott, Petsch Mix, Magomed Magomedov, etc. O campeão, Petsch Mix, por exemplo, é um cara de 1,80m de altura e 1,82m de envergadura. Mokaev iria cortar um dobrado, mas fora do UFC, talvez fosse a única chance dele continuar competindo em alto nível. Seria, não é mais, porque em coletiva de imprensa, Reis Cefo, presidente da PFL e ex-quickboxer, disse o seguinte, abre aspas. Não estou interessado, conversei com pessoas próximas e, aparentemente, lidar com ele é uma dor na bunda, então não temos interesse. Mokaev tratou de fechar essa porta de vez respondendo no Twitter, abre aspas. Claro que você vai dizer isso, nunca aceitei seus acordos, bela tentativa. Pra piorar, depois até compartilhou um post que dizia, Mokaev é maior que a PFL, comparando o número de seguidores dos dois no Instagram. Bom, mas e aí? As portas dos dois maiores eventos estão fechadas, o One Championship acumula prejuízos exorbitantes e parece mais interessado em promover lutas de trocação, né, kickboxing, muay thai, do que de MMA. E a única oferta pública que o Mokaev recebeu, acredite se quiser, foi do Karate Combate. Assim, Zaid, o atual presidente, disse o seguinte nas redes sociais do evento, abre aspas. Quero ele aqui, é o que ele precisa no momento pra virar um artista marcial, vai dar a chance dele provar aos fãs que pode evoluir e virar um striker empolgante. Assim, adoraria transmitir a próxima luta do cara aqui no sexto round, mas vamos cair na real, né? O wrestler mais pragmático do mundo assinar com um evento que não vale single leg, double leg, nem a maioria das projeções, faz pouquíssimo sentido. Quem deu uma dica boa sobre o próximo passo foi o próprio, no Twitter, abre aspas. Se alguém te apoia, essa pessoa fica do seu lado em bons e maus momentos. Por isso digo, tem o melhor time do mundo, hashtag KHK MMA. Na sequência, ele postou foto presente no UFC Fight Night em Abu Dhabi, num camarote com Khalib Bin Hamad Al Khalifa, membro da família real do Bahrein, quarto na linha de sucessão e chefe de Lucas Carrano. O Khalid, ou Khalid, fundou tanto a Academia KHK, né? K-H-K em inglês, quanto o maior evento de MMA do Oriente Médio, o Brave Combat Federation. Pra quem não sabe, Mokaev é cria do Brave, estreou no MMA e fez cinco das sete primeiras lutas por lá. E alguns destaques gestados pelo evento, tipo ele, o Ikran Elisqueirov, mantiveram laços com o Bahrein. Seguiram representando a Academia KHK. Então, num momento delicado como esse, faz todo sentido ele voltar pro Brave pra manter o ritmo e dar uma moral pro evento que o patrocinou durante todo esse tempo. Porque, claro, pelo menos a primeira luta do Mokaev fora do UFC será cercada de curiosidade e atenção. É uma baita publicidade pro evento de Lucas Carrano. Esse é o meu palpite pro curto prazo. Ele tenta se reerguer no Brave, faz algumas lutas e depois tenta voltar pro UFC. Como só tem 24 anos, ainda que essa brincadeira leve 2, 3 anos, tá num tempo bom. Agora, tem que continuar vencendo, não pode desanimar e também torcer pro tempo agir e os matchmakers do UFC esquecerem como era o relacionamento. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre essa realidade do Mokaev, um cara que venceu a vida inteira e, ainda assim, o UFC não quer lidar com ele? Não acha que é um bom custo-benefício? Não quer investir nele pro futuro? Faz sentido? Vocês acham também que ele vai parar no Brave? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa aquele like pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Não esquece, clica na mãozinha aqui embaixo. E também se inscreve no nosso canal de corte. Vou deixar o link aqui do lado. E não perde a última resenha em que eu falei sobre Alex Pottin versus Ian Blachowicz. Tão preparados pra essa revanche que ninguém pediu e ninguém quer? Porque é o que vai acontecer. Se quiser entender tudo, clica no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.